Feliz Júnior, os celesteiros apaixonados, tê 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 tê, paixão, anzinhosc10.com Espera aí que eu vou refrescar tua memória Você lembra, eu vivi, eu sofri, eu bati na sua porta E você, pois olhei, nem aí pra minha volta Fez meu coração de idiota, mas depois que o álcool passa E a saudade fica consciente, você lembra da gente Sua recaída vai correr na minha mão Eu vou te dar um gelo igual aquele que senteu em mim Um chá de cadeira no seu coraçãozinho Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar, mas não vai ser fácil E vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar, mas não vai ser fácil Eu vou te dar um gelo igual aquele que senteu em mim Um chá de cadeira no seu coraçãozinho Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar, mas não vai ser fácil Espera aí que eu vou refrescar tua memória Você lembra, eu vivi, eu sofri, eu bati na sua porta E você, pois olhei, nem aí pra minha volta Fez meu coração de idiota, mas depois que o álcool passa E a saudade fica consciente, você lembra da gente Sua recaída vai correr na minha mão Eu vou te dar um gelo igual aquele que senteu em mim Um chá de cadeira no seu coraçãozinho Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar, mas não vai ser fácil Eu vou te dar um gelo igual aquele que senteu em mim Um chá de cadeira no seu coraçãozinho Vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar, mas não vai ser fácil E vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar, mas não vai ser fácil E vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar, mas não vai ser fácil Ali Júnior, os delesteiros apaixonados Culpado Eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensível até chamar de drama Os seus almas Desculpa o meu ciúme e excesso E as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pissei com o meu ego O que doeu em você Pode ter certeza que tá doendo em mim em todo Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras Graças e perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada Enxerguei quando eu vi o digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender de mim já tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Eu fui sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras e perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada Enxerguei quando eu vi o digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender de mim já tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender de mim já tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Eu não sei o porque é foda carregar todo esse peso Eu porque eu não sou eu não sei quem você ama D' Dallas Mouros, greve-seiros apaixonados Era pra ser uma noite apenas Um vasinho igual que é o cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar mais nada, nada Tentou seu contra, vai desidratar A gente juntou nossa cama de chuteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de chuteiro Estamos disputando espaço no chuveiro Mas a gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Era pra ser uma noite apenas Um vasinho igual que é o cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar mais nada, nada Tentou seu contra, vai desidratar A gente juntou nossa cama de chuteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de chuteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Além do fim Além do fim Fala pra mim que vai me amar além do fim Desceram na brasa e a carne sobre o cheiro O velho me tem novo Dançando coladinho Cozé engolindo o cana e tira o seu contocinho Barra da cidade, amor Traia pra gol de balada Mas vaquezada, vaquezada Galera do interior É diferenciada Mas vaquezada, vaquezada Barra da cidade, amor Traia pra gol de balada Mas vaquezada, vaquezada Galera do interior É diferenciada Mas vaquezada, vaquezada Alô meu parceiro Nanã Premiações É só pra você tocar no seu paradão Elisúnio Tchê 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 Paixão Mais um caminhão Chegador do Maranhão Conrugador Sabado O pau quebrou Hoje nós volta a pegar Batendo o pé de serra Embaixo dos um brasileiro Terceiro na brasa E a carne sobre o cheiro O velho me tem novo Dançando coladinho Cozé engolindo o cana e tira o seu contocinho Barra da cidade, amor Traia pra gol de balada Mas vaquezada, vaquezada Galera do interior É diferenciada Mas vaquezada, vaquezada Barra da cidade, amor Praia pra gol de balada Mas vaquezada, vaquezada Galera do interior É diferenciada Mas vaquezada, vaquezada Galera do interior É um duro Seresteiros Apaixonados A lua com certeza está de prova As lourdes em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Fazer ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As lourdes em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Fazer ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova As lourdes em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As lourdes em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Eu sei se a lua Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Lua, oh lua Diz pra ela No chão não vai ter língua No céu da boca Hoje é saindo lá Não diga calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Um homem que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Lutando seus vacilos E eu ouvindo no mundo A consciência não pensou Me derrumou Mal sabe ele que ele confiou a dor No causador De tudo Ali te ama viu Não é pouca Ali te ama pra caramba Viu Foi um choro mais sumido Que o meu ouvido viu E seu rosto em cada lágrima que caiu Ali te ama Viu Não é pouca Ali te ama pra caramba Viu Ali te quebra a vida E eu quero só o seu arrepio Igual a ele Só tem ele Igual a eu tem mil Olhe te ama Viu Hoje aqui nesse motel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu Da boca Hoje é saindo Não diga calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Um nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Notando seus vacilos E eu ouvindo o mundo A consciência não pensou Me derrumou Mal sabe ele que ele confiou a dor No causador De tudo Ali te ama viu Não é pouca Ali te ama pra caramba Viu Hoje o choro mais subido Que o meu ouvido Viu E seu rosto Em cada lágrima Que caiu Ali te ama Viu Não é pouca Ali te ama pra caramba Viu Ali te quebra a vida E eu quero só o seu arrepio Igual a ele Só tem ele Igual a eu tem mil Ali te ama Viu Não é pouca Ali te ama pra caramba Viu Hoje o choro mais subido Que o meu Ouvido Viu E seu rosto Em cada lágrima Que caiu Ali te ama Viu Não é pouca Ali te ama pra caramba Viu Ali te quebra a vida E eu quero só o seu arrepio Igual a ele Só tem ele Igual a eu tem mil Ali te ama Viu Arroz 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 E esse amanhã Mas não machucou pra mim AnsinhoCDs.com Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sair Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu não quero dormir Viajar no teu prazer No teu mar azul Então acender Esta louca paixão Eu não quero dormir Eu te quero Pra mim Na minha camisa O seu batom O cheiro Do suor Do nosso amor Mas o que vou fazer Pra não te esquecer Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Eu não quero dormir Viajar no teu prazer No teu mar azul Então acender Esta louca paixão Eu não quero dormir Eu não quero dormir Eu não quero dormir Eu não quero dormir Pra te beijar Pra te beijar Pra saciar Esta louca paixão Eu não quero dormir 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 Boa noite, morado, engajamento Veja já pronta, falta editado E se é uma ameaça que eu tô fazendo, então Calma, nada, calma, é o caramba Assume essas promessas que cê faz Em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas baratas Combinuta, combinado Eu não tô gostando, só tirando meu coração Pra o time, tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, na volta A sua boca só teve a sua Cê me tirou da sua boca Sentindo porra nenhuma Só não sirvo pra namorar Então não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, na volta A sua boca só teve a sua Cê me tirou da sua boca Sentindo porra nenhuma Só não sirvo pra namorar Então não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Nove horas da noite Hora do engajamento Desde a fronta, a foto editada Isso é uma ameaça que eu tô fazendo Calma, nada Calma, é o caramba Assume essas promessas Que cê faz em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas baratas Combinuta, combinado Eu não tô gostando, só tirando meu coração Pra o time, tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, na volta A sua boca só teve a sua Cê me tirou da sua boca Sentindo porra nenhuma Só não sirvo pra namorar Então não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, na volta A sua boca só teve a sua Cê me tirou da sua boca Sentindo porra nenhuma Só não sirvo pra namorar Então não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ansinho CDs.com Eu te amo, te confiar, dança a cana e amor, não mata não, se mata se já tinha dado um troço desse coração, mas o problema é que eu te amo, te confiar, dança a cana e amor, não mata não, se mata se já tinha dado um troço desse coração, desse coração. L. Júnior, os celesteiros apaixonados, 2.0. L. Júnior L. Júnior, os celesteiros apaixonados, 2.0. L. Júnior, os celesteiros apaixonados, 3.0. L. Júnior, os celesteiros apaixonados, 3.0. Mas o problema é que eu te amo De corpo e alma Mas saca de amor não mata não Se mata se já tinha dado um troço desse coração Mas o problema é que eu te amo De corpo e alma Mas saca de amor não mata não Se mata se já tinha dado um troço desse coração Esse coração AnsinhoCDs.com Feliz Júnior, os seresteiros, apaixonados Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois do panote Que ultimamente não volta Se foi dormir E ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Medo, batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Telefone, oi, 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 oi Telefones para shows 719-9372-0541 Falar com a Gajota Produções GC Paixão Se foi dormir e ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Pento batendo na tela, só taleatória e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando O quanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Pento batendo na tela, só taleatória e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando O quanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano O quanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano O quanto você deve tá gastando bateria com outro fulano O quanto você deve tá gastando bateria com outro fulano AnsinhoCDs.com Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora eu acredito Ai, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei Como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora eu acredito Ai, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei E acabei Como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Acabou Feliz Júnior Celesteiros Apaixonados AnzinhoCDs.com Estou escrevendo esta carta Meio aos cantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa que por tempo Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar Para ela esta carta E quando eu vou deixar Para sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Boa, só se eu não vou mais Vamos chegar no portão Da minha casa Como se eu estivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Veio um forte e um longo abraço E comecei a chorar E como as lágrimas As palavras vinham E rolava como pedra E ela soma mesmo por dar Ao enxugar minhas lágrimas Um beijo revelou que já sabia Mas iria perdoar Mas iria perdoar Como eu poderia dar Para ela esta carta E quando eu vou deixar Para sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Boa, só se eu não vou mais Como eu poderia dar Para ela esta carta E quando eu vou deixar Para sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Boa, só se eu não vou mais Feliz Únio Celesteiros apaixonados Só sofre amor Quem não tem dinheiro Para beber AnsinhoCDs.com Maravilhagem com o cabelo Ouvir Mas uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex O padre cotada Mal intencionada Às vinte e duas Ela sai de casa Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou Duas garrafas Tiraram uma curta Sua boca Estão querendo tirar Sua roupa Do seu azar Vontade é muita E coragem é pouca Tô Joanna Quatro da manhã Você pega o Rubem Com a cara de choro Com um salto na mão O settings Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem morrada Saiu pra arranjar E voltou a arranjar Quatro da manhã Você pega o Rubem Com a cara de choro Com um salto na mão Globo seco no outro Toda descabelada Maquiagem morrada Saiu pra arranjar E voltou a arranjar Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero horas, ela só girou de umas garrafas Tiraram uma curta a sua boca, tão querendo tirar sua roupa No seu azar, vontade é muito, encorajem é pouca Quatro da manhã, você pega o Rubem com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Quatro da manhã, você pega o Rubem com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Quatro da manhã você pega o Rubem com a cara de choro Com um salto na mão, golpe seco no outro Toda vez cabelada, maquiagem morrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Quatro da manhã você pega o Rubem com a cara de choro Com um salto na mão, golpe seco no outro Toda vez cabelada, maquiagem morrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não consigo entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me agapando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar E era tudo mentira O que diz o seu olhar? Não, não pode ser De cabeça tonta Não faça do amor um jogo Não faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar E era tudo mentira O que diz o seu olhar? Não, não pode ser De cabeça tonta Não faça do amor um jogo Não faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser De cabeça tonta